Faltam três dias para a abertura da Copa do Mundo e Salvador já está enfeitada com as cores do Brasil para receber os turistas. As ruas do Centro Histórico ganharam ornamentação caprichada para a Copa do Mundo. A decoração no terreiro de Jesus, no Pelourinho, está convidativa para os torcedores brasileiros e estrangeiros. Esta rua em Santo Antônio, além do Carmo, também já está enfeitada com as cores da nossa seleção. E olha só, o portão desta casa ganhou a pintura da bandeira do Brasil. E esta outra residência vizinha está preparada para receber mais de 20 hóspedes estrangeiros durante a Copa. O ambiente aconchegante, com uma decoração rústica e toques de arte, oferece três suítes amplas. O casal Ana e Carlos teve a ideia de transformar a própria casa em um espaço para hospedagem há um ano e meio. O acolhimento familiar é o diferencial que eles oferecem. Esses hóspedes convivem com o anfitrião, ele acaba compartilhando também com o anfitrião o cotidiano. A diária durante a Copa é de 300 reais e os proprietários comemoram a excelente procura. Hóspedes de diversos países já confirmaram a reserva e começam a chegar no dia 11. Ele vem do mundo inteiro, na verdade. A maioria vem da Europa, da América do Norte e da Costa Rica e também da Egito. Este hotel no corredor da Vitória também é um dos destinos dos turistas que vêm assistir aos jogos na Arena Fonte Nova. Para recebê-los, uma decoração especial e ainda terá o cantinho da Copa para comemoração com petiscos nordestinos. Nos dias de jogos, o hotel está com ocupação de 100% e nas datas entre jogos, ocupação média de 70%.